Para as pesquisas, gente, pois é, tem aí várias sendo divulgadas recentemente e nessa pesquisa com eleitores sendo de todos, né, de todo o país realizada pelo Datafolha de 25 a 27 de outubro, na Datafolha Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Um levantamento divulgado quinta-feira ontem que entrevistou 4.580 eleitores e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos com uma confiança de 95% e está registrada no TSE. Vamos comparar agora a Datafolha, já segundo a pesquisa eleitoral feita pelo Instituto GERP, também divulgada ontem, Bolsonaro ultrapassou Lula e ela já mostra uma inversão. Segundo esse levantamento, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 43% de Lula. E quando se considera votos válidos, o presidente Bolsonaro está tecnicamente empatado com o candidato Lula, Bolsonaro então tendo 52% dos votos válidos contra 48% do petista Lula. Essa pesquisa ouviu 2.095 eleitores de 144 municípios entre os dias 21 e 26 desse mês, margem de erro de 2,18 pontos percentuais. E pegando agora uma última terceira pesquisa, é a pesquisa Bras Market, divulgada na quarta-feira, dia anterior, né, das outras. O presidente Bolsonaro tem 53,6% dos votos válidos. E Lula, candidato, tem 46,4%. E para essa pesquisa foram ouvidas 2.400 pessoas entre os dias 21 e 25 de outubro, uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, confiabilidade de 95%. Ambos as pesquisas, ambas, né, tem todo o registro no TSE. E agora mostra o seguinte, Rafael, a data folha vem continuamente falando, né, colocando Lula à frente das pesquisas. Mas a GERP e a Bras Market trouxeram o contrário. Outras colocam também Lula na frente. Ou seja, assim, tem uma disparidade, é isso que a gente vem questionando aqui, sobre a confiabilidade dessas pesquisas, onde no próprio esfera federal tem uma CPI aberta para isso também. Pedido de CPI. Sim, a pesquisa que mais acertou, né, nos últimos anos, foi a Paraná Pesquisa, que coloca Lula e Bolsonaro praticamente empatados. Eu acho que Lula com 0,2 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. A gente pode esperar muito equilíbrio? Kelly Cristina, qual a sua visão? Minha visão é que Lula está na frente, né, não só a data folha, mas com uma genial quest e a atual, essa semana, deram Lula entre 6% e 7% na frente de Bolsonaro. Agora você tem razão, Rafael. As pesquisas, elas vão medir a vontade, a expressão, uma amostra da expressão popular, e é científico, né, mas depende da metodologia e depende de vários fatores. Agora, a pesquisa vai medir naquele momento, é uma fotografia daquele momento. Tanto que a pesquisa que mais acerta é a pesquisa de boca diurna, né, que é aquela que encerrou a votação, sai ali logo às 5, 6 da tarde, sai a pesquisa boca diurna, é a que mais acerta, porque, de fato, o que a pesquisa tenta medir é a vontade popular naquele momento, naquele retrato, e vai depender de metodologia. A pesquisa não, ela não tem como adivinhar o futuro, né, ela, por métodos científicos, ela faz uma previsão e acerta muito outras erras, e eu acho que isso é natural e é importante que tenha vários tipos, várias metodologias, e como todo mundo deve saber, todas as pesquisas alguém encomenda e paga para ser feita, né, então tem pesquisa para todo gosto, né, gente. Então, a pesquisa vai depender mesmo, eu confio na Datafolha, porque acho que vem aí de um jornal grande, a Folha de São Paulo, outras pesquisas mais reconhecidas, então, e pelo clima que eu estou sentindo, é um clima muito favorável à vitória do presidente Lula, a gente percebe o crescimento da campanha na reta final, muita gente na rua, apesar do medo da violência política, apesar de todo o constrangimento que o eleitor e a eleitora do Lula está tendo para colocar adesivo, para colocar bandeira, com medo do carro ser arriscado, se colocar no carro, mesmo assim, as manifestações cresceram bastante, e nós estamos em Goiás, que não é tão favorável assim para o presidente, como é a região Nordeste, né, onde o Lula tem 40% de frente do Bolsonaro, e segundo a Datafolha, Bolsonaro só ganha do Lula no Sul, porque até no Sudeste faltam apenas três pontos para o Lula alcançar Bolsonaro, e Norte e Centro-Oeste a gente já está aí em empate técnico. Ok, só um dado a respeito da Datafolha, da IPEC, de vários outros institutos que erraram muito no primeiro turno, por exemplo, a Datafolha dava uma diferença de 15 pontos entre Lula e Bolsonaro, o IPEC mais ou menos esse percentual, no final a diferença foi de cinco pontos. Em São Paulo, davam a Dado na frente, Tarcísio terminou com sete pontos percentuais à frente. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que era segundo ou terceiro, ficou em primeiro. Em Minas Gerais, vários institutos diziam que Zema poderia não ganhar no primeiro turno, ganhou, o mesmo aconteceu no Rio de Janeiro, na Bahia também colocavam a CM Neto à frente, o candidato PT, o Jerônimo, acabou passando a CM Neto. Ou seja, eu nunca vi dentro da minha trajetória jornalística tantos erros dos institutos de pesquisa. É algo surreal. Em alguns momentos, essas pesquisas erraram 20 pontos percentuais. E nós que somos jornalistas, a gente tem a obrigação de ler o seguinte, margem de erro de 2%, índice de confiança geralmente de 95%. Dá para acreditar nessas pesquisas? Sejam elas favoráveis ou desfavoráveis a Bolsonaro ou a Lula, Fred? Pois é, né, Rafael? Eu acho que assim, como eu sempre digo, eu não acredito em pesquisa, não é um critério objetivo, mas se tem uma que para mim está beirando a palhaçada mesmo, é o Datafolha. Como você bem disse, aí teve uma diferença de 14 pontos no dia 1 do 10, um dia antes da eleição, o Datafolha dava uma diferença de 14 pontos favorável ao Lula, né, com ele ganhando ali no primeiro turno. Olha que absurdo. Aí quando abriu-se as urnas, viram, vimos que custou dar 5 pontos. Então eles tiveram uma margem de erro de 9, né, a margem de erro anunciada deles é de 2%. Então eles erraram aí só por 450% da sua margem de erro. Se isso aí não é chute, eu não sei o que que é, né. E aí a gente vê as outras pesquisas como, por exemplo, o Veritas, o GERP, a Bras Market, que são pesquisas que colocam o Bolsonaro na frente, mas não erraram na mesma margem do Datafolha. Por que que essas pesquisas não recebem o mesmo espaço no horário nobre do Jornal Nacional para serem comentadas? A Bras Market errou, Fred. Errou bastante também. Errou bastante. Mas olha aqui, por que que essas pesquisas não recebem, já que está erro por erro, por que que essas pesquisas não recebem o mesmo espaço no Jornal Nacional para serem destrinchadas lá durante 15 minutos? Porque a gente sabe que também há aquele eleitor que quer votar no cara que está ganhando. Ou há aquele eleitor que, ao ver que seu candidato está muito atrás, você colocar 14 pontos atrás, pode ser que o cara até vai votar, mas ele desanima de pedir voto. Então, na minha opinião, as pesquisas, elas influenciam muito negativamente e a forma como o Datafolha mantém esse status de intocável, de divindade entre as pesquisas, apesar de ser a pesquisa que mais está aloprando o processo eleitoral, isso, para mim, é irreal. Eu não sei como isso ainda acontece. Além do Datafolha, a gente tem o IPEC também. Inclusive, o IPEC soltou uma pesquisa para o Senado aqui em Goiás, no dia 1º do 2º também. E eu queria mandar abraço aí para o meu amigo, senador eleito, Hilder Moraes, que é senador eleito, mas na pesquisa, um dia antes da eleição, estava em quarto lugar. Então, Hilder, segundo o IPEC, você está em quarto lugar, senão é o senador eleito. A gente tem todo esse tipo de avacalhação, de aloperação, mas quando abrir as urnas, é o que a gente vai ver de verdade, considerando que aquela apuração ali e a votação foi feita sem irregularidades, que eu espero que seja. O Lula já chegou a duvidar das urnas eletrônicas, já chegou a pedir o voto impresso, não foi preso por isso. Hoje, se eu duvidar das urnas eletrônicas aqui, com certeza eu vou ser preso. Deve ter mudado alguma coisa lá no TSE, que agora o Lula podia falar, eu não posso. Mas tudo bem, vamos confiar no processo eleitoral. Eu acredito que, no fim das contas, o que a gente vai ver é o Bolsonaro saindo por cima aqui, porque se a gente mantiver a margem de erro do Datafolha, o Bolsonaro está pelo menos quatro pontos na frente.